Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero falar pra vocês sobre TVT. Alguém já ouviu falar aí sobre TVT? Então eu vou mostrar pra vocês uma cadelinha que foi encontrada lá em Lerroville. Ó, essa que tá aí fora, tá vendo aí? É a minha, né? Essa é a Gaia. Por que eu deixei ela ali pra fora? Porque eu vou mostrar pra vocês a outra cachorrinha e ela tá com esse TVT e esse TVT é transmissível para outros cães, tá? Por isso que eu deixei ela pra fora, porque eu vou mostrar a situação que foi encontrada esse animal aí e depois eu tenho que esterilizar todo o ambiente pra não ter perigo de passar por um cachorro pro outro, tá? Então TVT, gente, o que significa? Tumor venéreo transmissível. Então é um tipo de neoplasia, é um tipo de tumor e a parte boa dele, né, é o quê? Que a gente consegue tratar ele de uma forma extremamente eficaz. A maioria aí, tipo assim, 96, 97% dos casos que a gente pega, a gente consegue resolver 100%. Uma vez tratado esse tipo de tumor, ele não volta mais. A não ser que o animal tiver contato de novo, né, com esse vírus, porque é causado por um vírus, né? E aí começa a desenvolver esses tumores. Esses tumores, gente, em cadelas, ele dá mais na parte vaginal. E em cachorro macho, ele vai dar ali na região do pênis mesmo, prepúcio. Então você vê ali geralmente uma massa, né? E geralmente também tem muito sangramento, né? Muitas pessoas aí se confundem, vê aí o animal e fala assim, Nossa, essa cadelinha aí tá no cio, fica no cio frequente, tá sempre saindo sangue da região vaginal. E muitas vezes pode ser esse tumor venéreo transmissível. O TVT, gente, ele começa bem pequenininho, parece uma verruguinha. E ele vai crescendo, vai ficando massas grandes mesmo, né? No caso do macho, às vezes você só vê o sangramento ou você vê mesmo ele por fora do prepúcio, algumas lesões que até lembra, o pessoal fala, né, que lembra a couve-flor ou lembra até um cogumelo. Ele começa a crescer mesmo ali, né? Então aí toda a gente vê esses tipos de massa, a gente já suspeita, né, do TVT, principalmente esses animais aí que ficam na rua ou que têm contato com outros cães, né? Visto uma vez aí que essa é uma doença transmissível entre os cães, tá? Não passa para ser humano. Então, menos mal, né? Mas o que acontece, né? Você tem que isolar esses animais para poder fazer o tratamento. Porque só o fato de ter um sangramento no chão tem quantidade de vírus ali. Um animal lamber o outro, ele acaba, ele pode se contaminar com o vírus também, tá? E aí vira desenvolver a doença. Não é um tratamento muito barato, principalmente porque a droga que a gente utiliza é a vincestina, ou o Tecnocris, né, que chama. Então ele só é vendido para veterinário. Tem um controle extremamente rigoroso para compra e principalmente para aplicação. Geralmente eu utilizo aí uma média de uma vez por semana, né? Cada animal vai responder de um jeito. A gente faz uma média, tá? De quatro a seis sessões aí e com intervalo de ser uma vez por semana. Então a cada sete dias uma aplicação. A maioria dos casos a gente consegue ter um grande resultado. Essa caderninha que eu vou mostrar para vocês, eu ainda não fiz o tratamento nela no TVT, apesar de ela estar positiva para TVT. Por quê? É uma cadela idosa, foi encontrada cheia de carrapato. Então apliquei um remédio nela para cair os carrapatos. Então a situação dela é bastante complicada. Tá positiva para a erliquiose, né, que é a doença transmitida através da picada do carrapato. Então ela tá fazendo um tratamento, tá com a imunidade baixa. Fiz o ultrassom nela também, ela tem um, tinha, né, um tumor bem grande em um dos ovários. Então eu aproveitei e castrei ela mesmo com a plaqueta baixa, porque ela tava numa situação horrorosa e eu precisava entrar com ela em cirurgia. Por quê? Um dos TVT dela, os tumores veneros transmissíveis dela, tá tão grande ali na região vaginal, porque como é uma cadela de rua, apesar que o pessoal tá cuidando, dando ração, né, lá em Lerroville, é uma cadela de rua. Então além de vários cachorros cruzando com ela, então quantos cachorros mais ela não contaminou. Né, e esses tumores foram crescendo. E um deles, gente, apodreceu. Ela tava fedendo em vida. Então esse tumor que tava com necrose, que tava com apodrecimento, eu optei por retirar esse tumor, pra depois ainda tratar os outros. Mas aí como eu já entrei com ela em cirurgia, né, e precisou tomar anestesia, então eu retirei esse tumor, porque não tinha como não fazer, né, isso aí podia levá-la à morte, por causa do cheiro, do apodrecimento ali na região vaginal. E aí eu já aproveitei, abri a parte abdominal dela ali, retirei, fiz a castração dela, e um dos ovários dela gigantesco ali, com um tumor horrível. Então ela foi castrada, retirei todos os nódulos, então assim, no geral ela ficou super bem. Tá, hoje é o terceiro, quarto dia, quarto dia que ela fez a cirurgia. Então eu tenho que aguardar aí pelo menos oito dias de cicatrização, recuperação, né, e aí depois eu vou esperar 21 dias do tratamento total, do dia que eu peguei ela e comecei a tratar pra doença do carrapato, né, ou transmitida através da picada do carrapato, que é a heliquiose. A imunidade dela tá no alta, eu vou entrar com as sessões de quimioterapia pra reduzir os outros inúmeros TVT, os outros inúmeros tumores que tem ainda na região vaginal, né, mas aí são tumores menores e que a gente consegue esperar um pouquinho mais pra poder entrar com esse tratamento e ela ficar uma cachorra super saudável. Apesar de ser uma cachorrinha muito velhinha, né, pelo menos vamos dar uma vida extremamente digna pra ela. Vou mostrar pra vocês. Coloquei ela ali, ó, olha lá, você vai falando, o rabo vai banando. E a outra ciumenta, lá fora, ó, eita, ó, então, gente, eu não vou mostrar pra vocês ali, porque a cirurgia dela tá bastante recente, tá, mas eu retirei, ó, desse tamanho um nódulo podre, gente, fedendo nessa cadelinha. E agora, ó, tá aí, comendo, banhando o rabinho, vira pra cá, vem, deixa eu virar lá de frente, peraí. Vem? Ah, ela virou. Ah, virou, porque a gente não gostou desse colar, mãe. A gente não gostou desse colar. A gente tá acostumada a viver solta. Olha que simpatia, gente, olha que coisa mais rica, hã? Olha que magreza que tava. E apesar da galera tava tratando lá, né, mas ela tava com muitos problemas. Vou mostrar pra vocês a barriguinha dela também. Assim eu consegui, né? Vamos lá. Gente, não sei se vai dar pra vocês verem aí. Vou mostrar assim, mas vai ficar meio difícil. Com uma mão só, pra não ter perigo dela cair. Aí, pronto. Mas ela tá com... Ela tá com os pontinhos ali ainda na região da barriguinha. Mas olha que simpatia, gente. Ó, então a cachorra super boazinha. Já tá comendo, tá tomando água. Tomou um banho, tomou um banho. Acho que ela nunca tinha visto água na vida. Mas ela, mesmo assim, não reclamou de secador. Não reclamou de nada. Gente, tudo tá bom. Qualquer ração que você coloca, ela come. Tudo tá feliz. Tá com um corte na panta. É, toma remédio, banana no rabo. Tudo feliz da vida. Então, olha, tem como deixar um bichinho desse, gente, na rua? Olha que judiação. E a gente vê, ó, que é um cachorro que... Já é um cachorro bastante doido. Os dentes dela todos, ó, desgastados, né? Mas ela vai voltar lá depois que ela recuperar. Ela vai voltar lá pra Lerroville. O pessoal de lá se comprometeu a ficar com ela lá cuidando, levando comida. Que é o que ela vai precisar, né? Carinho, comida. Ah, inclusive também eu vacinei ela, né? Com aquela vacina importada. A V10 antirrábica pra ela ficar bem tranquilinha lá também. Tranquilo, então, gente? Um detalhe importante também. O que a gente pode passar no ambiente pra desinfetar, né? Pra colocar o outro cachorro. Igual eu fiz aqui com a minha gaia. Eu passei amônia quaternária. Então, esses produtos que tem no mercado mesmo que contém amônia quaternária, eles são excelentes. Passa, deixa agir uns 10 minutinhos e depois já pode colocar o animal no ambiente que não vai ter perigo de contrair o vírus. Outro detalhe também que eu gostaria de saber de vocês, né? Se na cidade de vocês existe algum lugar que trata, né? O TVT, o tumor venérico transmissível, sem custo, né? Porque não é um tratamento muito barato. E se caso vocês já tiveram algum animal que tiveram que passar pelo tratamento, deixe embaixo nos comentários aí quantas sessões de quimioterapia precisou fazer. Tá bom? Gente, Deus abençoe e até o próximo vídeo.